Essa semana a gente vai ter Homem-Formiga e a Vespa, o filme que vai estar preparando o futuro da Marvel. Tudo que vai ter pra frente é com base nele, pelo menos nessa resolução até a terceira fase. Pois é, só que a gente veio aqui pra saber o que vai acontecer na fase 4 dos Vingadores, porque muitos personagens não vão sobreviver. Já avisei, entendeu? Então, como que vai ser filme dos Vingadores sem Vingadores? Depois da vinheta. Você pode estar estranhando, né, a Arena Nerd, assim, o tal cenário, nós três sentados aqui e tal. Pois é, né? É que tem um cara faltando, ele não está aqui em Curitiba. Pois é, ele está em outro país. Esse menino que é um viajante. Ele está visitando o Peru, ele gosta muito do Peru. Cara, é a cara, Luiz, isso. Sabe o que ele é o nosso, o Nerd Internacional. Viaja pra Japão, viaja pro Peru, Deus do Livre. É que o Arena Nerd dá muita grana pra ele e ele vai curtir os dolls dele. Então, hoje, nós estamos encarando isso daqui e explicar pra vocês essa fase 4. A gente está falando de fase 4, né, Marcelo? Por quê? Porque nós temos Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha 2. Doutor Estranho, né? Doutor Estranho 2. Pantera Negra, continuação. Então, assim, a fase 4 já está acontecendo, né? Já está acontecendo. A gente que está atrasado vendo os filmes. E tem muita notícia que já entrega pra gente algumas coisas que vão acontecer e algumas coisas que podem acontecer. E por que isso é importante? Porque, simplesmente... Porque é legal. Basicamente por isso. Não é, mas o Mordor de todos não vai ter o Miniferro, não vai ter Cantor América, não vai ter Thor. Véi, isso são só... Como você falou, como é que vai ser Vingadores sem Vingadores, né? Como é que vai ser essa parada aí? Entendeu? Tipo assim, é uma coisa a se pensar realmente, né? Mas é massa que tem aquela parada que já falaram que a Marvel, o Kevin Feige, falou que eles vão criar uma outra franquia além de Vingadores. Então talvez os Vingadores fiquem um pouco de lado e essa franquia já pode ser X-Men de repente. Porque já foi aprovado, né? A compra aí também. Não aprovado, tipo assim, não foi assinado. Mas o governo já falou. Beleza. Só que tem um problema. Pelo que a gente sabe, os executivos comentaram, né? Entrevista aqui, assim, executivos, assim, atores, diretores e tal. Eles ainda não receberam nenhuma informação da Disney sobre poder trabalhar qualquer material da face. É, isso. Então assim, eles não têm planejado. Eles podem falar assim, nós iremos fazer. Não, eu acho que assim, eles têm um planejamento assim no sentido de tipo, olha, se não tiver X-Men, vai ser assim. Se tiver, vai ser meio assim. E a hora que os caras falam, olha, beleza, faz X-Men. Ah, então tá. Então agora tira aqui a papelada e vamos fazer. Mas veja a situação. Você já tem Guardiões da Galáxia pra gravar semana que vem. Talvez quando você já assistiu esse vídeo, se você estiver assistindo atrasado, ele já esteja começando a gravar Guardiões da Galáxia. Sim. Provavelmente se você já assistiu depois do Homem Formiga aqui também. Você já viu alguma cena pós-crédito, alguma coisa que pode ter alguma informação já aí pra trás. Pois é, Homem-Aranha 2 também já vai começar a ser gravado daqui a um mês no máximo. Então assim, eles não podem trabalhar nessa insegurança. Sim. Eles devem ter a próxima fase, pelo menos ela planejada, né? Que seja, digamos, até o próximo grande filme que junte todos eles. Você citou até o Homem-Aranha? Com uma parada que aconteceu no Homem-Aranha com a Sony. Eles tinham todo o planejamento ali, até chegar ao Thanos, né? Aí, ah, chegou o Homem-Aranha? Ah, então tá. Eu até lembro que eles tinham comentado assim, ó, quando o Homem-Aranha tava na dúvida se entrava ou não. Que eles fizeram dois roteiros. Uma que tinha o Pantera Negra, que ia ser muito importante pro Guerra Civil, principalmente, na verdade, né? E aí, se não tivesse o Homem-Aranha, eles usariam mais, um pouquinho mais, pro Pantera Negra. Quando você vê o Homem-Aranha no Guerra Civil, ele é engraçado. Mas, pra história, ele não faz diferença. Não contribui em nada. Até uma coisa que eu acho importante explicar pro pessoal, as fases da Marvel. Por quê? Muita gente tava falando comigo, ah, vai ter a segunda fase da Marvel. Na verdade, é a quarta. Então, tipo, vou explicar pra vocês o que que é. A primeira fase seria o quê? Seria, digamos assim, Homem-de-Ferro 1, Thor, até Homem-de-Ferro 2. E daí, culmina nos Vingadores 1. Isso é a primeira fase. Depois, você tem a segunda fase. Ainda sempre tem aquele esquema de tipo, ah, mas tal filme faz parte da primeira fase. Às vezes, tem umas duvidazinhas. Tem umas dúvidas, mas, por exemplo... Basicamente, é até Vingadores. Até Vingadores. Quando você tem a segunda fase, é Homem-de-Ferro 3, Capitão América 2, Guardiões da Galáxia, Thor 2, O Mundo Sombrio, entendeu? Até Vingadores, A Era de Último. Depois, A Era de Último, você tem os outros filmes, como Homem-de-Formiga, Doutor Estranho. E essa última fase, ela não termina nesse Vingadores. Porque esse Vingadores, Guerra Infinita, ele e o próximo Vingadores, são basicamente a mesma história. Basicamente o mesmo filme. Ele foi criado pra ser um filme. Um filme só, só que... Eles viram que era muita coisa, acabaram desmembrando em dois, mas é um filme. É um filme só, então é uma fase só. Então, assim que ele acabar, vai ser a quarta fase, entendeu? E você pode ver que nessas fases, o que acontece é... Aparecem novos personagens e alguns personagens deixam de existir. Alguns personagens vão ganhar o maior protagonismo, como a gente falou, o Homem-Aranha. Ele pode assumir uma espécie de liderança no grupo, seja Vingadores, seja Vingadores, seja Vingadores. O próprio Doutor Estranho, que a gente acredita que também vai ter um peso muito grande. O Wakanda pode ter um peso tecnológico. Toda essa parada que o Tony Stark dá hoje em dia, pode ser de Wakanda. Pode vir que o Wakanda dele. Exatamente. E a parada que eu acho mais espinhosa. Personagens. Homem-de-ferro. O Tony Stark, Robert Downey Jr. não interpretará o Homem-de-ferro. Vai ser o último filme dele com o personagem. E aí? Acabou a franquia do Homem-de-ferro? Então, eu acho que eles, não necessariamente já em seguida, mas eles ainda podem trazer a dano de ferro futuramente, sabe? Cara, eu acho que nem é futuramente. É futuramente que eu digo, de repente... Não, tipo assim, primeiro filme, segundo filme e ela já tá. É que, pra mim, eles não vão apostar em filme solo desses personagens. Tipo assim, a Dama-de-ferro, ela vai acontecer, só que não o filme dela. Ela vai aparecer em um outro filme, em Doutor Estranho. Hoje a gente falou, de repente, a própria Shuri fica com a... Exato. Tem muitas artes deles comentando que ela seria uma personagem que poderia assumir a armadura do Homem-de-ferro. Primeiro, porque ela é tão inteligente quanto, né? A gente viu, por Vingadores, como ela tá muito acima, por exemplo, do Bruce Banner, por exemplo. Sim, sim. Uma coisa que eu tava pensando, o Rhodes tem filha. A filha poderia se chamar He-He e ela assumir a armadura, né? Alguns rumores na internet dizem que a Shuri pode passar essa armadura pra ela, entendeu? E ela servia, digamos assim, como um Alfred, sabe, que faria a tecnologia para todo mundo. Como ela já é, né? Como ela já é. Ela ganharia uma importância, digamos assim, pra todos. Sabe, todos os Vingadores, todo mundo desse universo. Ela, como você falou, né? Seria o Tony Stark realmente, criando a tecnologia. E talvez uma pessoa um pouco mais inexperiente, talvez não tão gênio quanto o Tony Stark, usaria a armadura pra mais combate. Mais pra sair na mão mesmo, enquanto a parte inteligente tá por trás. Seria legal, porque daí você não criaria, digamos, um Tony Stark feminino. Sim. Você cria uma outra personagem, que é mais moda. Lógico, tem que ser inteligente, né? Só que daí teria uma outra por trás, dando as dicas, falando, olha, tecnologicamente é assim, é assado. Cara, eu já imagino uma dinâmica muito boa. Capitão América, se o Chris Evans sair, será que o Soldado Invernal vai assumir? Soldado Invernal está cotado, o Falcão também está cotado, principalmente porque, o Soldado Invernal, o ator lá, aquele cara que tem, eu esqueci o nome. Existe. Ele tem contato, se eu não me engano, pra mais seis filmes. É bastante, né? Um valor bem baixo. E nas HQs, esses dois personagens, eles já assumiram o manto do Capitão América. Pode ser, talvez não tenha o mesmo carisma, mas como eu comentei, eles podem participar de outros filmes. Está participando, ele está só carregando um nome mesmo. Isso, carregando um nome, pra quem sabe alguém, tipo assim, numa fase seis, uma fase cinco, fala, não, eu sou, agora eu sou o novo Capitão América. Aí ia ser massa. Aí ter o próximo filme do Capitão América. O Capitão América, esse novo Capitão América, tomando pra ele o manto, sabe, do... No Chris Evans, parece que o Chris Evans agora é o Capitão América. É igual no outro vídeo. Como é? O Chris Evans, eu tô com o Chris Evans na cabeça, tá ligado? Tipo, o manto dele de Capitão América, entendeu? Seria interessante também. Eu acho que essa maneira seria uma maneira de você trabalhar. E daí, no filme dos Vingadores, pra mim não dá pra fugir dos novos Vingadores. Sim, eu acho que não tem muito mesmo. Porque você falar só Vingadores com todo mundo diferente... É, é meio estranho. Talvez até a logo, Mood, sabe, talvez seja até um negócio com N, tipo New Aventure, sabe? Alguma coisa nesse sentido pra mostrar que, tipo, ó, Vingadores foi até lá. Agora aqui é, tipo... Esses novos Vingadores, assim como foi novos X-Men e tal. E daí, entra a parada. Eu acho assim, a Disney, ela precisa de uma fase pra confirmar se X-Men entra ou não entra. Daí, na próxima, já entra. Sim, sim. Entendeu? Talvez eles entrem no final dessa, né? Eles não vão ser jogados logo no começo. Não vai ser uma parada que vai ser focada. E talvez a luta final contra o próximo inimigo que possa acontecer, também não tem uma participação. Talvez tenha participação, mas não, sabe? Tipo, o plot não seja... Se ele, tipo, o Homem-Aranha tem no lugar infinito, que ele é um acompanhante, entendeu? Não é ele que decidiu nada. Por quê? Porque eles não sabiam que ele ia estar indo. E no próximo arco eles desenvolvem o X-Men pra valer mesmo. E talvez, como a gente falou, a história principal não seja Vingadores, seja X-Men. Cara, daí tem esse fantástico. Uma coisa também, que você tava falando de personagens, sobre a Capitã Marvel. Que a atriz, você falou que ela tem contrato pra dois filmes. Dois filmes. Capitã Marvel e Guerra Infinita, por enquanto, parte 2. O 4 ali, né? O filme do Vingadores 4. Então, talvez ela possa morrer, se sacrificar, né? Pra fazer alguma coisa ali. E já falaram também que a Kamala Khan, que é a Capitã Marvel, depois, né? Nos quadrinhos. Que é um dos personagens mais populares nas HQs hoje em dia. Muito popular mesmo. Que tem funcionário dessa nova lera aí. E já falaram que ela vai estar no universo da Marvel também. Cara, e eu acho que ela, da mesma maneira que a Batgirl seria, pra descer, um personagem jovem. Um personagem, sabe? Tipo, moderno. E ela ainda tem a parada dela ser asiática lá, né? Do Oriente Pé. Então, ela é muito hoje, tá ligado? Porque todos esses personagens que a gente tá vendo, são personagens criados há muito tempo. Então, ele tem, por exemplo, assim, você tem um machão, tá ligado? O cara... Tudo estereótipo, sabe? E esses personagens bem novos, assim, eles têm a juventude, sabe? Nas ações deles, nas motivações deles. Eu acho isso interessante, sabe? A maneira de você trabalhar. É massa, é massa desenvolver. E é legal porque ele sempre vai se renovando, né? Esse esquema. Tem a filha de Scott Lang, também. Pois é, né? Dizem aí que ela pode ser garotos quilos, né? Chegar lá. Mas tinha que aparecer agora. Então, depois, assim, eu pego esse Thanos, eu entro. É, né? Enfim, tem muitos personagens, além desses que a gente sabe que vai ter continuação. O que a gente falou, o Neeran, a Pratera Negra, a Rádio das Galáxias, o Doutor Estranho. Mas tem muitos personagens novos que podem surgir. Inclusive, o Nova também pode aparecer. Verdade, verdade. E pensava que ele ia aparecer nessa fase. Talvez, de repente, ele pode aparecer. Tem o Adam Warlock, também, que vai vir. Será que ele vai estar aqui nos Vingadores 4? Ou vai ser pra frente? Só no Guardiões da Galáxia 3, talvez ele apareça. Já está pra ser gravado. Entendeu? Então, são possibilidades. São personagens que vão aparecer e compor esse universo. Que, assim, ainda não acabou. Mas ele já tá com uma saudade. Tá ligado? É verdade. Porra, Vingadores sem Vingadores, velho. Como? Mas, assim, eu vislumbro um futuro bacana, sabe? Como a gente falou já em outros vídeos aqui, sempre. A gente sempre tinha aquela dúvida na Marvel. Mas, hoje em dia, eu fico feliz em ver o futuro, assim. Eu também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.